Salve, salve galera! Trazendo para vocês mais um desafio Galos Depenados Eu estou aqui no Rancho Brain White, a localização fica essa aqui, aqui você pode encontrar o galo No Rancho Emerald, nesta fazendinha aqui em cima de Hetran, em Valentine tem, e no Fort Wallace, você também pode encontrar o galo Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente Valeu! Tchau 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 Tchau